O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta quarta-feira para atender a uma ocorrência de acidente envolvendo produto químico. O caso foi registrado no Núcleo Industrial de Timóteo, à margem da Avenida Belo Horizonte, no distrito de Cachoeira do Vale. Gisele Ferreira está de volta com as informações completas. A gerência da empresa foi quem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros informando sobre uma ocorrência de vazamento do gás ácido nítrico 53% que entrou em reação com o aço. E foi em decorrência deste acidente, foi gerado ali no local um volume expressivo de fumaça vermelha que foi vista pelos moradores locais. A empresa, em função disso, a empresa precisou ser evacuada. No local foi constatado que foram derramados mil litros de ácido nítrico a 53%. E para conter esta reação, o Corpo de Bombeiros aplicou o material com 39% de cal para neutralização do produto químico. Também foi iniciada a ação com a descontaminação da área ali, que foi contaminada por este ácido. E até o momento, o Corpo de Bombeiros está em atendimento nesta empresa que funciona às margens da BR-381, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Saulo? 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 Saulo?